O imperador Dom Pedro I deixa o filho pequeno como herdeiro da independência e dos muitos problemas do país. O menino cresceu sendo educado para ser um governante eficiente e de caráter. Trecho de carta de Dom Pedro I ao filho e herdeiro ainda na terra infância. É muito necessário para que possas fazer a felicidade do Brasil, tua pátria de nascimento e minha de adoção, que tu te faças digno da nação sobre que imperas, pelos teus muitos conhecimentos, boas e nobres maneiras. Sejas muito diferente de mim, pois, meu adorado filho, o tempo em que se respeitavam os príncipes por serem príncipes, unicamente acabou-se. No século em que estamos, em que os povos se acham assás, instruídos de seus direitos, é mister que os príncipes igualmente o estejam e conheçam, que são simples homens e não dívidades.